A usina de Belo Monte é uma coisa que já vem sendo discutida há várias décadas, certo? Então o governo federal, com a perspectiva de efetiva construção da usina toda, em 2008 criou um comitê governamental para elaborar um plano de desenvolvimento para a região do Xingu, tá certo? Esse plano foi desenvolvido pelos três níveis de governo, envolvendo participação da sociedade civil também. Foi, assim, bastante discutido, um processo bastante exaustivo, tá certo? Então esse plano foi aprovado e agora, com a aprovação da licença ambiental da usina, da licença prévia da usina, a Norte Energia, que é a concessionária, ela tem que destinar um percentual do recurso previsto na licitação para contrapartida às comunidades. Então o que está acordado? Essas contrapartidas, que giram em torno de 500 milhões de reais, serão aplicadas em ações previstas no plano de desenvolvimento da região do Xingu. Porque senão você pode ter o recurso, mas o recurso fica tão disperso, e a prefeitura querendo uma coisa de um lado, é um grupo da sociedade civil, os agricultores querendo uma outra coisa, um setor urbano querendo uma outra, a população indígena querendo uma outra, você tem que ter um norte para isso também, porque senão o que é muito dinheiro evapora e você não consegue realizar ação nenhuma ao final. Acaba, quando termina, você fica só com o impacto da obra. Então o plano, ele estrutura ações em diversos eixos. Pega esses três eixos que eu falei, mas contempla outros eixos também, vinculados à questão da educação, a questão de tratamento específico para populações indígenas, para populações extrativistas, que são populações que, pelo próprio processo organizativo e de relação com o Estado, são populações mais fragilizadas do ponto de vista de fazer essa relação diretamente. Então, qual que é a proposta? Você tem esse plano já elaborado, ele tem uma previsão de implementação ao longo dos próximos 20 anos, e tem um comitê gestor composto por governo federal, governo estadual, governos municipais e sociedade civil, que é quem vai estar gerenciando a implementação do plano. E aí